O Torricelli já mandou Solta a rabar e destrava Intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada O Bevic já mandou Solta a rabar e destrava Intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada Mamacita, senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desse seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desse seu bumbundão que quica O Torricelli já mandou Hã, 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 solta a rabar e destrava Hã, 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 intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada O Bevic já mandou Hã, 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 solta a rabar e destrava Hã, 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 intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada Mamacita, senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Desse seu bumbundão que quica Desse seu bumbundão que quica Parapapa, parapapa, parapapa Bumbumbum, pá Parapapa, parapapa Bumbumbum O Torricelli já mandou Hã, 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 solta a rabar e destrava Hã, 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 intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada O Bevic já mandou Hã, 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 solta a rabar e destrava Hã, 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 intimando toda a tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada